Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Próximos jogos do Corinthians. Veja datas, horários e onde assistir o Corinthians venceu o Santo André na última partida. O Timão vai disputar inicialmente quatro competições por ano. Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Domingo 03-12, 16 horas, Corinthians X Ituano, quartas de final do Campeonato Paulista, Arena Neuquímica.